Foi uma tragédia muito grande, claro, um terremoto que fez tantos mortos, tanto sofrimento, tanta destruição e nós não podíamos deixar de nos solidarizar também como brasileiros, como todo o Brasil tem feito, se fizeram muitas coletas também de solidariedade para com o povo chileno. E depois somos uma grande pátria, a América Latina somos uma grande pátria e a igreja na América Latina é muito unida, porque afinal a fé católica é a grande alma da América Latina, então sempre estamos unidos nesses momentos.